Música Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Bom dia, que Deus abençoe a todos Bom dia Não há como falar nesse momento sem retrocedermos alguns meses atrás Foi através de uma ida nossa a São Paulo juntamente com Wagner com o Firmo e com o secretário Rodrigo que nós começamos a planejar o dia de hoje lá fomos recepcionados e acolhidos pelo Rodrigo Matias que é o responsável pelas organizações da Stock Car Stock Light da Marcas para que eventos dessa magnitude pudessem ser o retorno à nossa cidade de Campo Grande de início eles achavam muito distante que o sonho se tornasse uma realidade todavia eu acho que isso que é o mais importante é você planejar é você administrar pensando daqui 5, 10, 15 anos não apenas pensando em colher resultados no próximo mês ou colher resultados que possa elevar a sua popularidade o que a gente deve fazer é deixar para as outras gestões um autódromo funcionando equipado estruturado capacitado e pronto para receber qualquer tipo de evento e não da maneira como nós recebemos que levou quase um ano e quatro meses para que o Rodrigo pudesse vir aqui e falar agora está como o Goiânia agora está como Paraná agora está como Rio Grande do Sul porque Campo Grande juntamente com esses outros estados é uma das poucas cidades que vai receber as três provas os três as três competições e no mesmo dia o Rodrigo estava me dizendo e o que nós plantamos há quase um ano e meio atrás nós vamos trazer para Campo Grande não é apenas duas horas de show de veículos não são quase uma semana são quase só do Stock Car são setenta e quatro carros trinta e dois da Stock Car vinte e oito da Stock Light e da competição de marcas mais catorze cada veículo desse em média de oito a dez técnicos olha a movimentação de pessoas que virão a Campo Grande Rede Hoteleira e a Melissa muito bem colocou no início de fevereiro numa das reuniões que nós tivemos com o presidente aqui da Rede Hoteleira ele disse que o ano passado os eventos que retornaram a nossa cidade elevou o número de hospedagem em mais de setenta por cento o Richardson do aeroporto ele disse olha é impressionante o número de pessoas que vieram para Campo Grande o ano passado e essa movimentação é altamente positiva altamente positiva porque são turistas que vêm a Campo Grande não apenas de passagem mas vem a Campo Grande e ficam dois três quatro cinco dias e aqui conhecendo a nossa culinária por exemplo ele pode ir a feira ele pode ir a feira comer o tradicional sobar ele pode andar na quatorze de julho e encontrar numa esquina a chipa e na outra esquina ele pode parar no no Tomás e comer a esfirra ele pode comer a sopa paraguaia ele pode comer a salteia ele pode ir pro mercadão experimentar o queijo com doce de leite as castanhas olha ele anda dentro da nossa cidade e ele vai ver que Campo Grande de fato é grande não apenas um nome tudo isso através de uma parceria de respeito é por isso que a gente tem dito Rogério quando a gente une sem interesse qualquer todos ganham governo do estado prefeitura municipal de Campo Grande e todos os empresários aqui eu quero fazer um agradecimento ao Flávio que vai trazer também um evento da fórmula VE com certeza absoluta vai encantar e olha gente não é por nada secretário de assistência social secretário de cultura secretário de comunicação eu quero dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração eu pelo menos que só tive acesso a nomes através da televisão você chegar e ver de perto um Nelsinho Piquet um Rubinho Barrequer que muitas vezes nos fizeram acordar de madrugada para assistir corridas transmitidas por emissoras do nosso país olha só Lucas de Graça Cacá Bueno Ricardo Zonta é algo assim que é igual que aqueles que gostam do futebol vocês vão ver praticamente o Neymar de perto vocês vão ver o que há de melhor no futebol vocês vão ver o que há de melhor no automobilismo então de a sua permanência aqui independentemente de quem seja o gestor dessa cidade continue que venham todos os anos para cá que essa sequência possa movimentar cada vez a nossa cidade porque só assim nós vamos ganhar a nossa cidade vai crescer leva o meu carinho ao governador Reinaldo me ligou dizendo que não poderia estar aqui mas que com certeza absoluta no dia do evento estará conosco prestigiando mais uma etapa da Stock Car do nosso país que Deus abençoe e muito obrigado pela confiança tchau